A sura da envolvente Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Chegou-te o relato da envolvente? Nesse dia, haverá faces humilhadas Preocupadas, fatigadas Queimar-se-ão em um fogo incandescente Dar-se-lhes-á de beber de escaldante fonte Para eles, não haverá alimento, senão o de Dari Que não engorda e de nada vale contra a fome Nesse dia, haverá faces cheias de graça Agradadas de seu esforço Estarão em um alto jardim Nele, tu não ouvirás frivolidade alguma Nele, haverá uma fonte corrente Nele, haverá leitos elevados E copos dispostos E almofadas enfileiradas E tapetes espalhados E não olham eles aos camelos Como foram criados E ao céu Como foi elevado E às montanhas Como foram armadas E à terra Como foi distendida Então lembra-lhes o Alcorão És apenas lembrador Não és sobre eles Dono absoluto Mas a quem volta às costas E renega a fé Alá castigá-lo-á Com castigo maior Por certo A nó será a sua volta Em seguida Por certo Entender-nos A sua conta A sua conta